É o tipo de pessoa que gostaria de fazer mais, sabe? É verdade, eu acho que é uma missão assim, é bom encontrar a cena, é maravilhoso. Então, tem tudo pra dar certo, espero realmente, coração, que a parceria de vocês por aqui não seja que não seja realmente cumprida essa missão de ver da cultura, alegria, informação e tudo de bom pras pessoas que acompanham a carreira de vocês, que lembro de vocês, porque eu já sou uma grande fã. Estou conhecendo um sítio longe, mas já só disponi, na Estou nessa série, Gabriel Macedo Todos os outros, todos os ouvintes Três, três, cator de sogro Também Alício, Pedro Porta no chão da Alícia Então, de nada, de todos os outros aí Que a gente não deve falar Que vocês vão, mas Muita paz no seu, obrigado, coração E aí, Pedro, vou estar aqui em São Paulo Porque aí vou estar interagindo com o Zito E fazendo o trabalho E a paz que existe, mas A paz vai ficar Zito, um prazer te conhecer Eu acho que você é uma figura Uma figura do bem Adorei de coração Você tem uma luz assim Inensa que envolve a gente Espero que uma hora você venha Também aqui no meu TV Pra gente conhecer um pouquinho mais de você Entendeu? Pra gente compartilhar mesmo Ouve as pessoas Só também pra apresentar Um beijo da peça de você E me adorar E me agradecer muito Obrigado mesmo Foi um prazer Era um sonho, né? Eu já tinha visto aqui um vídeo Eu já falava assim Mas eu já tinha visto aqui no meu TV E a gente vai dar E quando eu não estirou Eu não tive que ir pra dar A roupa, saía Não pode ser Se eu não me aguentar Não, não é? Mas é graças a Deus Nós estamos com os cabelos, né? É certo E a gente tem encontrado Muita gente do Lula E você Que é um grande prazer de coração as pessoas falam de mim que vocês vão com os olhos do coração porque eu não sou tudo isso não vocês são grandes pessoas e são pra falar bem mas é isso aí, essa despedida toda é só confete, veja que eles não vão embora nada, é só pra gente dar um intervalo comercial e voltar já, já com uma galera do barulho isso aí é aí Música 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 E aí 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 E aí